Como assim então? Ok, GV, R2, PN, R Eu tô sempre na moda, na cama ela gosta Sua amiga então nem se fala Cavala, pula até umas horas, é foda Ela falou que senta em mim só porque virou moda Todas que eu sei, anda logo, não presta E não vai ser com você que eu vou prestar Eles podem tentar igualar, copiar Mas na moda igual pai, eles não vai ficar Ela gosta de MC Quer ir no MAC pra não dar de graça Ela sente o climão quando passa por mim MAC 360 muito na fila do drive, trutava pra mim Cheio de ódio, moleque, achava elas antes Faltava só bater em mim Hoje se me vê na rua, se eu acho eu tapisco Enquanto eu tô gastando meu rim Su-fi-game, sabe quem é o patrocínio dos carinha Lobo, mal, come suas amiguinhas Vem de chapéu vermelho, só encosta a pirainha O pai é liso, destrava, se pepeca mais rara Da quebra, deixava, manda na seta O skank do viola, ela gosta de fuma Só na blunt da Europa Minha rima te abala, te deixa desnorteado Vigo Massaro, jogador do Analo PSG contrata, pisando no papo Torto de emocionado, finge em demência Me vê porque é mãe em sua cama Como assim então? Ocley, Tipe, R2, Penny R1, Double X, Juliette, Ruby Ocley, Tipe, R2, Penny R1, Double X, Juliette, Ruby Eu tô sempre na moda O meu sucesso sempre te incomoda Tênis black no kit da onda Elas quer sugar, eu então bebê encosta Coração gelo, estilo sub-zero E a VT na bota Tenta pegar os moleques Sem carta, sem cap, sem placa Sem cep, sem nada Fuga na fernão a milhares por hora Tacando, mas já só para se capota Os moleque do Jota é o resumo da história Minha rima tá foda, copia a comédia Só assim mesmo pra bater Igual se tentar muito mais Tá abaixo da média Eu tô sempre na moda Na cama ela gosta Sua amiga então nem se fala Cavala, pula até umas horas É foda, ela fala o que senta em mim Só porque virou moda Todas quer, eu sei, anda logo Não preste, não vai ser com você Que eu vou prestar Eles podem tentar igualar, copiar Mas na moda igual pai Eles não vai ficar Eu tô sempre na moda igual Eu tô sempre na moda igual Eu tô sempre na moda igual Eu tô sempre na moda igual